Isso! Bom dia, dona Helena! Oi, dona Pati, meu Pippo, tudo bem? Tudo bem. Querem tomar um café? Ah, não, muito obrigado. É que eu e o Pippo, nós vamos montar uma horta vertical lá no pátio. Aí a gente quer saber se vocês têm umas garrafas pets pra doar que a gente vai usar pra fazer a horta. Nossa, uma horta vertical. Que ideia ótima, que incrível. Eu tenho, sim, eu tenho umas garrafas que eu tinha guardado pra um projeto de arte. Peraí que eu vou pegar. Ótimo. Peraí, Fico. Ô, Bento, você quer participar? Lógico, eu tô dentro. A horta vai ser toda na parede. E uma garrafa vai regar a outra. Tá aqui o projeto, ó. Nossa, que legal. Bem bolado, hein? Aqui, seu Tomatini. Toma Pippo, toma cá. Aproveitem bem, hein? Aí mais tarde eu vou lá ver essa horta tão bacana. Sensacional. Meninos, vamos lá? Mãos à horta. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Ô, Bento, me ajuda aqui. Isso daí não vai adiantar nada. É claro que vai. Esse painel vai aumentar a incidência de raios solares na planta. E assim ela vai crescer mais rápida. Duvido. Pippo, deixa o Bento fazer. Eu acho uma ótima ideia. Crianças, tá ficando perfeito. Olha isso. Vamos ter tempero pro prédio todo. Cebolinha, orégano e muito manjericão. E tudo orgânico, hein? Sem agrotóxicos. Acho até que eu vou fazer um pesto pro almoço. Quem se anima a provar? Eu! Eu quero! Então eu vou levar um pouquinho desse manjericão, ó. E até loguinho. Galera, eu vi um brilho aqui no painel. Parece que veio lá de cima. O que foi, Joca? Me piram, Lia! Corre, corre, corre! Vou lançar! Meus anjinhos! Estão cansados? É. Um pouco, dona Marga. Querem mais balas? Oh, vai, eu quero. Eu também. Tão bonzinhos. Tão obedientes. Ih, não tem ninguém espionando a gente. Bento, eu acho que você delirou. Eu sei que eu vi um reflexo aqui no painel. Olha, vai ver, você tá com fome. Mas não se preocupe, você já vai almoçar e o macarrão com o peixe do meu pai já deve estar ficando pronto. Eu amo esse prato. Então vamos. Parece uma horta! Que ousadia dessa gente, vovó! Nem pediram autorização pra bagunçar o meu pátio. Você devia transformar esses piralhos em repolhos. Uma horta aqui no prédio vem bem a calhar, Leucádia. Podemos até melhorar a nossa alimentação. Eu não aguento mais comer São Luís. É? Você tá reclamando do quê, lagartinho querido? Hein? Seu desleixado! Seu preguiçoso! Por que que não arranja uma coisa pra fazer? Ótima ideia, Leucádia! Eu vou pedir umas aulas pro Tomatini? Quem sabe eu não aprenda a fazer umas saladas mediterrâneas e te fisgo pelo estômago, hã? Detesto salada! Detesto folha! Eu não sou lagarta, Teobaldo! Severino! Ai! Severino! Severino! Ah! Tá aí! De quatro? Hein? Levanta daí, seu quadrúpede! O prédio está sendo devastado por baderneiros e você aí, culminando! Dona Leucádia, me ajuda aqui que acho que a minha coluna travou, por favor! Penduraram garrafas velhas, usadas, horrorosas no meu muro de era lindíssimo! Né? E agora? Agora? Tá parecendo uma pocilga! Isso sim! Você viu? Eu não vi nada não, Dona Leucádia, não vi não! Você sempre fazendo vista grossa pra ganhar uma saladinha grátis! Salada? Há muito tempo que eu não sei o que que é isso! Aqui, ó! Há mais de dez anos que a minha comida é essa aqui, ó! Arroz com ovo e ovo com arroz! A sala tá servida? Ovo frio? Mas nem pensar! E de mais a mais não está na hora do seu almoço! Eu quero que você vá lá fora e tire aquela horta do meu muro! E vai agora! Se não, ó... Tá bom, Dona Leucádia. Tá bom, eu tô indo! Já tô indo! Eu tô indo! Tudo eu! Tudo eu! Ai, quem aguenta? Não! A nossa horta sumiu! Peperoni Pomodoro que pepino! Ô, galerinha, vocês têm que guardar essa escada sozinhos porque as minhas costas estão avariadas! Severino, vocês sabem que levou toda a nossa horta? Ih, não sobrou nenhum tempero pra contar a história! É, minha gente, olha só! Eu vim aqui exatamente pra avisar que a Dona Leucádia mandou tirar a horta aqui do pátio. Mas quando eu cheguei aqui e vi que não tinha nada, eu achei que vocês tivessem levado tudo pra casa do Pipo! Quê? Impossível! Na minha casa quase não bate sol! E os temperos precisam de muita luz pra crescer! Severino, entrou alguém estranho aqui no prédio? Não! Ninguém! Só os moradores! Agora guarda a escada e chega de bagunça! Amigos, se o Severino disse que não entrou ninguém no prédio, só pode ter sido um dos moradores! A sua mãe que gosta de comer salada aqui, né, Bento? E o seu pai também! Mas o meu pai que fez a horta! Ele nunca tiraria sem avisar a gente! E a minha mãe que deu as garrafas pet! Calma, gente! Não parece ter sido coisa de nenhum dos nossos pais! Vai ver a Dona Leucádia queria mais temperos pra panar aquele caldeirão dela! Ou ela arrancou tudo por pura maldade! Nós precisamos recuperar a nossa horta! Essa é mais uma missão para os imbativos! Os Invencíveis! Os Orgânicos Detetives do Prédio Azul! 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 O que que vocês querem, ô figurinhas repetidas? É rodando e saindo! Bonito, hein, Dona Leucádia? Mandou o Severino tirar a nossa horta, mas não aguentou esperar! Resolveu tirar sozinha! Do que é mesmo que você está falando? Eu não fiz nada disso! Imagina se eu ia colocar essas mãos maravilhosas, que usam creme francês naquela areia cheia de minhoca! Mas, Dona Leucádia, é uma horta hidropônica, só tem água! É, no Caldeirão não tem nada! Ah, se ela pensou que tinha terra, ela não viu a horta! Acho que ela está falando a verdade! Galera, ela está falando a verdade mesmo! Não tem nada saudável na geladeira! Precisando comer uns verdinhos, né, Dona Leucádia? Você sabe o que que eu vou fazer? Picadinho de pirralho! É isso que eu vou fazer agora! Será viu, vovó? Que abusados, que ousadia! É, mas eles têm razão, você tem que comer um verde, sim! Então, seu Teobaldo, minhas costas emperraram! Será que você não tem aí um creminho relaxante muscular, não? Pois é, a Cicizinha saiu para atender um cliente... Tá bom, muito obrigado, seu Teobaldo! Muito obrigado! Ai, rapaz! Tá puxado! Seu menino! Opa! Você tem certeza que não entrou ninguém aqui no prédio hoje? O seu Ptolomeu foi trabalhar, não voltou! O seu Teobaldo foi à feira, mas já voltou! Dizendo que ia melhorar a alimentação, entrar em dieta, sei lá, coisas do tipo! Então, se ele foi à feira, é porque precisava de temperos! Agora me diz, Severino! Você sabe o que tinha na sacola de feira do Teobaldo? O que que foi? Um negócio grudento, grudou na minha mão! Ai... Isso daqui parece ser teia de aranha! Ô, Severino, há quanto tempo você não passa um pano nessa mesa? Epa, epa! Eu poli essa mesa toda hoje de manhã! Poli tanto que eu cheguei a ficar todo torto! Poliu muito bem, né, Severino? E, além do mais, você não viu ninguém entrando além do teu balde, certo? É... Você não saiu daqui nem por um minuto, certo? Peraí, alto lá, galerinha! Alto lá, alto lá! Olha só, eu também sou gente, né? Eu sou feito de carne e água! De vez em quando eu tenho que esvaziar o cantil, né? Então, alguém pode ter entrado quando ele foi no banheiro! Por enquanto, nós temos dois suspeitos! O Teobaldo e o suposto visitante X! Se é que alguém entrou aqui no prédio quando a nossa testemunha esteve ausente! Ah, é brincadeira isso, né, minha Santinha? Vem cá, eu não posso fazer o banheiro, não! Detetives, lupas em mãos! Vamos voltar à cena do crime! Agora é isso, não posso ir ao banheiro! E galera, olhe! Um papel de bala! E água! Quem roubou as nossas garrafas com ervas, deixou cair água! É, mas reparem! Não tem respingos longe do muro! Eu vou ver lá em cima! Pippo, tem uma corda ali! É, são duas! E elas estão andando pro outro prédio! É, parece que alguém tenta pescar nossa horta! Bem que eu vi um reflexo, não falei? Eu vou ver com meu binóculo! A horta ficou maneira! Eu não falei que ia ser fácil? Arrasamos! Devolvam nossa horta! Nós vamos contar até três! E agora? Um! Dois! Três! Três! Atacar! Vamos nos esconder! Ai, ai! Nada de fugir, amarelos! Vamos enfrentar os azuis e pegar lata de lixo! Vai ser uma guerra suja! Mas que barulheira é essa no meu parque? O que vocês estão fazendo? Vamos lá! Um W, Leocádia! É um ataque do prédio amarelo da Leocádia! Recuar, recuar! Ah! Pestes! Virgaios! Virgaios! Eles vão ver o que acontece com quem provoca a leucárdia leal Não parem de atirar, meninos, continuem atirando Isso, aqueles amarelos vão se arrepender do que fizeram Para, para com isso O que será que a dona Leôn vai fazer? Com certeza ela vai criar a maior confusão Suspender fogo, galera Me empresta o megafone, pico Atenção, amarelos Teve adulto atingido Preocamos trego para a negociação Vem comigo, cabo severino Agora Sim, senhora, chefia Sim, senhora Já estou aí Vocês começaram, agora querem trégua Nós não começamos Foram vocês que pegaram a nossa horta Ela estava num muro, na fronteira E o muro é dos dois prédios Estava do nosso lado do muro Vocês que entraram lá e pegaram Comendo balas Olhem aqui a prova Bem... Olha, nós temos uma proposta para vocês Se vocês devolverem a nossa horta A gente ajuda vocês a fazer uma igualzinha Tudo bem, meus anjinhos Quem são os visitantes? Dona Marga, os meninos do prédio azul invadiram o seu prédio Nós? Não, peraí, vocês roubaram a nossa horta Mas se vocês quiserem A gente ajuda vocês a fazerem uma igual para o prédio de vocês Querem balas, queridos? Então, eu... Ah, eu quero Eu também Eu não quero, não Eu quero mesmo a minha horta de volta Eu também E vocês que façam uma para o prédio de vocês Aceitem a oferta Vocês não deviam brigar sem nada de brigas Tá bem? Sim, Dona Marga Nós aceitamos Muito bem Assim é que se fala As duas hortas vão ficar lindas Quem é ela? Nossa síndica Dona Marga Nossa Mas ela não grita e nem briga, não? Ela fala sempre assim Baixinho E dá balas? Dá até ingresso para o cinema Uau Como eu adoraria morar nesse prédio Parados Visitante tem que preencher o formulário Eu não trouxe identidade, não vou poder entrar Aqui Severino Tira esse rinoceronte falante do meu caminho Então Calma, Ramírez São os nossos vizinhos, acertei? Exatamente Estão resistindo em preencher o formulário, Dona Marga Podemos abrir uma exceção Eu sou Margarete Marga Para as amigas Como tenho certeza que seremos Eu sou a nova síndica do prédio amarelo Muito prazer Eu sou a síndica e dona do prédio azul Leucádia Leal E vim aqui fazer uma reclamação Desses pestinhas do prédio amarelo Que jogaram bolas imundas no meu prédio azul Eles já estão se entendendo Vem ver Querida Adorei o seu vestido Leucádia Que classe Você precisa me mostrar as lojas Onde consegue essas preciosidades Vem Vem Briguinhas de crianças Passam logo Em breve estarão tão amigos quanto nós Bom, eu espero que uma mulher elegante como você Aceite ser minha amiga Eu vou tentar Se você colocar os seus fedelhos sob vigilância Porque você viu o que eles fizeram, né? Sujaram o meu vestido O meu pátio Roubaram a minha horta Vamos resolver tudo isso Fica tranquila O que você acha de tomarmos um chá na sua casa Enquanto eu ajudo a limpar o seu vestido Aí você aproveita pra me dizer Como orientar o bom comportamento desses... Meninas Tá aqui, Severino O creme que você precisa Basta você passar três vezes ao dia E pronto As dores sobem Ô, senhor Teobaldo Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo Imagina, é isso Severino, meu querido Poderia conseguir umas folhinhas de hortelã para o nosso chá? Folhinhas de hortelã? Claro, claro Eu consigo sim Mas só daqui a pouco, viu? Agora, Severino Vai logo, estrupiço Eu preciso mostrar pra minha amiga Marga As minhas regras Que eu entrego pros moradores novos Que vêm morar aqui Ah, é? E eles seguem essas ordens arriscando São certeiras, amiga Marga As minhas regras Colocam todo mundo nos trilhos Aqueles meninos no prédio amarelo Não tem nada na cabeça Ah, o Dudu até que é o mais legal Não, o pior é o Joca Ele se acha o maioral Bom, pelo menos nós conseguimos recuperar a nossa horta Trama encerrada, detetives? É encerrada Agora eu só quero aproveitar a nossa horta Adoro hortelã Nós temos que nos unir Pra botar essas crianças na linha, leucadinha É só você seguir os meus conselhos Eu não penso noutra coisa E trouxe esse perfumador de ambiente de presente pra você Gosta? Hum, cheiroso, hein? Você é uma boa amiga, Marga Eu sabia que você ia gostar Então, eu vou deixar isso aqui Perfumando o seu ambiente Agora, aonde está o seu porteiro com a nossa hortelã? Pera Ai, que pressa é essa, moleque? A sol te manhou de repente Como assim? Sol, sol, ela não acorda Ai, minha santinha O pior é que a Cicizinha foi atender um cliente fora E agora o que eu faço? Acorda, solzinha Acorda Bento, vai pedir ajuda do teu balde Ele tem remédio pra tudo Eu vou lá na casa da leucádia Ver se ela tem alguma coisa pra reanimar, sol Fica com ela aí, people Fica com ela aí Ai, minha santinha Acorda Vamos, leucádia Vamos Ô, Civerino, demorou Cadê a hortelã? Que hortelã, dona Leucádia? É a minha solzinha Que pegou num sono profundo lá no pátio Tá parecendo a bela adormecida Não há quem acorde O que foi, hein? A minha peixinha tá desmaiada lá no pátio Tadinha Tadinha amarga A minha filha tá dormindo sem parar Dormiu? É Aqui, aqui, aqui Leva água e gelo Vai ver que foi uma insolação, Civerino Vai, vai Muito obrigado, muito obrigado Leucádia, você precisa cuidar dos seus anjinhos E eu dos meus É melhor eu ir, leucadinha Mas eu vou assustar Fica pra outro dia, querida Até mais E aí? Ela já acordou? Não As ervas não estão funcionando Isso não é um sono natural Parece Desespere um pouco que eu já volto Parece o quê? Parece o quê? Vamos colocar gelo, vamos, vamos Vamos, vai ver ela desmaiou pelo calor Acorda, Solzinha Acorda Toma aqui só um golinho de aguinha, vai Acorda, acorda, acorda Não acredito O meu sonífero de dragão sumiu Que estranho, Civerino Tem razão Pode estar tudo ligado Eu preciso do antídoto Vai, minha santinha Será que ela engoliu alguma espinha? Será que ela comeu alguma coisa e engascou? Ah, minha solzinha está acordando Ai, que porra, ela está acordando Vem cá Ela acordou Quando a sol não acordou com as ervas de rompe-sono Eu percebi que não era um sono natural Então eu fui buscar o antídoto contra soníferos artificiais Mas será que ela bebeu alguma coisa por engano? Quando eu voltei ao porão Eu percebi uma coisa O meu último frasco de sonífero de dragão tinha sumido Não brinca Será que alguém pegou? Talvez Se a sol tomasse muitas gotas desse sonífero Poderia dormir por anos Por séculos Leocádia, Leocádia Isso é coisa de bruxaria A minha verruga está coçando Bruxaria? Será? Sol, você está bem? Acho que estou, mas ainda estou um pouco tonta Você lembra o que você comeu ou bebeu? Podem ter colocado sonífero na sua comida Mas eu almocei com vocês E depois não comi mais nada Peraí Você comeu uma folha de hortelã aqui Lembra? Hortelã? É isso! Parece que a folha foi cortada E tem uma marca aqui Parece de aranha Roubaram a hortelã para destruir as provas Aposto Mas e essa marca? De quem será? Maldição! Enfeitiçar os pestinhas aqui do prédio amarelo é fácil Mas os azuis Eles não aceitaram a bala enfeitiçada que eu preparei Acredita? E aquela garota da capa vermelha Ainda comeu a folha de hortelã Enquanto eu enfeite sempre atormecer a leocádia Cuidado com estes pestinhas do prédio azul, Marco Imagina se eu vou ter medo de fedelhos, Prima Zezé Logo, logo Eu vou tirar a leocádia do nosso caminho E pegar a vua aberta para abrir o portal Conseguiu colocar na leocádia o perfume Que impede de sentir o cheiro de bruxaria? Consegui Fique tranquila, Prima Zezé Ninguém vai me impedir de trazer todos os bruxos malvados pra cá Réalise 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 Réalise